Música Todo mundo precisa de amigos e uma mulher sempre tem uma melhor amiga. Maria Antonieta não tardou em arrumar uma companhia agradável para animar a tediosa vida que estava levando em Versalhes, Maria Luisa de Sabóia, princesa de Lambale, acabou tornando-se uma das melhores amigas da Delfina. As duas provavelmente se conheceram durante uma das cerimônias da vestimenta matinal, e tão logo começaram a passear juntas, ir à missa e até fazer compras acompanhadas uma da outra, como em qualquer relação de amizade. Entretanto, a tranquilidade da jovem, além de ser interrompida pelas nobres fuxiqueiras da corte, era também constantemente ameaçada por uma figura demasiadamente detestada pelos cortesãos, Madame de Barris, a amante do rei Luiz XV, que deu para ela o título de condessa, para que ela pudesse frequentar a corte. Maria Luisa Tereza de Sabóia Cariano nasceu em 8 de setembro de 1749, em Turim, na atual Itália. Ela ficou mais conhecida como a princesa de Lambale, foi amiga e confidente da rainha Maria Antonieta da França. Nascida como a princesa italiana da casa de Sabóia, casou-se em 1767 com o príncipe francês, Luiz Alexandre de Bourbon, príncipe de Lambale. Maria Luisa era figura de destaque na corte francesa, tornou-se amiga íntima da rainha Maria Antonieta, por isso era constantemente alvo de rumores que visavam acabar com a imagem da rainha e da monarquia. Ela era filha de Luiz Vitor, príncipe de Cariano, neto por via materna do rei Vitor Amadeus II da Sardenha. Sua mãe era a princesa Cristina de Ressa Rotemburgo. Maria Luisa teve mais seis irmãos, sendo ela a mais nova. Quando menina, foi criada na corte italiana, dentro de um padrão de educação tradicional e exclusiva. Longe de escândalos e complôs da corte, teve uma infância doce, sábia e piedosa. Traços de caráter que vão levar um duque com sangue real a escolhê-la como esposa para seu filho. O príncipe era um devasso e seu pai esperava fazê-lo amadurecer, dando-lhe uma esposa virtuosa. Maria Luisa casou-se com Luiz Alexandre de Bourbon, príncipe de Lambale, filho de um dos homens mais ricos da Europa, em 17 de janeiro de 1767, por procuração em Turim. Seu esposo era membro de um ramo ilegítimo da família real francesa. Luiz Alexandre era filho do duque de Pontievre, que por sua vez era filho do conde de Toulouse, sendo o conde filho legitimado do rei Luiz XIV da França e de Francisca Atenas, madame de Montespan. Os primeiros meses de casados foram excelentes, ambos mostravam interesse um pelo outro, mas logo Luiz Alexandre cedeu a seus instintos e passou a não mais procurar a esposa. Ele mantinha uma vida cheia de excessos e com várias amantes. Bem depressa, o príncipe retomou seus velhos hábitos amorais e abandonou sua esposa, que buscou refúgio com o sogro. Ela começou a desenvolver excesso de melancolia, que a mergulhava em crises de desmais relativamente longos. Em 1768, seu marido morre de uma doença venérea. A princesa encontra-se viúva e sem filhos com apenas 19 anos, mas muito rica. Seu sogro a mantém por perto e, juntos, tornam-se muito ativos em diversas obras piedosas e caridosas. No mesmo ano, após o período de luto à morte de Maria Liskinzinska, esposa do rei Luiz XV da França, o Partido dos Devotos, sustentado por meis dames, como eram conhecidas as filhas do rei, não conseguiram casar Luiz XV com a arquiduquesa da Áustria, Maria Elizabeth. Por isso, estavam de olho em Maria Luisa. Mas o projeto de casamento falhou por obra da condessa de Barry, a nova amante do rei, que, antes de se tornar oficialmente a favorita, não queria perder seu amante poderoso. Em 1770, o Delfim Luiz Augusto, futuro rei Luiz XVI, casa-se com a arquiduquesa da Áustria, Maria Antonieta. É o primeiro encontro entre as duas mulheres. Maria Luisa tem 21 anos e Maria Antonieta quase 15. A partir de 1771, a princesa de Lambale frequenta mais assiduamente a corte francesa e se aproxima da Delfina, que vê nela uma aliada segura e uma amiga sincera. Tornando-se rainha com a morte de Luiz XV, em 10 de maio de 1774, Maria Antonieta continua a frequentar a casa da princesa, Mas rumores falsos e venenosos, lançados com o intuito de prejudicar e atiçados por inimigos da rainha, começam a manchar essa amizade. Diziam que as duas estavam envolvidas em um romance lésbico, mas tudo não passava de uma propaganda contrária à rainha. Mesmo assim, a princesa mantém seu caráter piedoso e razoável, enquanto a rainha deixa-se levar por suas tendências cada vez mais frívolas. Acompanhar os jovens príncipes ao leito conjugal era apenas um dos muitos excêntricos costumes da corte francesa. Todas as manhãs, a Delfina era despertada por um grupo de nobres mulheres, que dariam início à cerimônia da vestimenta matinal. Como uma boneca, Maria Antonieta era despida pelo indivíduo de maior título presente ali no quarto, e não poderia tocar em nada, pois o privilégio da entrega de determinado objeto a uma Delfina cabia a nobre de sangue real, dentro da hierarquia da corte. Essa era uma das funções de Maria Luisa, deveria, portanto, estar atenta a todas as entradas e saídas do aposento, para não deixar de fazer a devida mesura quando necessário. E para o constrangimento de Maria Antonieta, isso aconteceria em todas as manhãs. Após a cerimônia, era o momento do café da manhã com o Delfim, que nos primeiros anos de casamento, era uma figura bem apática para com sua esposa, limitando-se a alguns cumprimentos formais ou diálogos sem importância. Em 1775, a rainha oferece à sua amiga o título bem lucrativo de superintendente da casa da rainha, cuja tarefa consiste em organizar os prazeres de Maria Antonieta. Porém, esta se dá conta que sua amiga e prima é muito séria para o emprego, não tem jeito para a função e se entedia. A função volta-se para Eolande de Polastron, duquesa de Polinac, mais fresca e insolente. Durante esse período, Madame de Polinac tomou o lugar de Maria Luisa. Maria Luisa pode ser considerada a melhor amiga e confidente de Maria Antonieta. Apesar de terem um comportamento bastante antagônico, as duas eram unidas pelo interesse em moda. Alguns dizem que Maria Antonieta via na princesa a figura de uma irmã mais velha, que lhe aconselhava e colocava seus pés no chão. Outra amiga de Maria Antonieta era a duquesa de Polinac, mas diferente de Maria Luisa, ela gostava de ostentar. Era alegre e divertida, e podemos até dizer que não era uma companhia adequada para uma boa imagem de uma rainha. Alguns dizem até que a condessa, e depois do queso de Polinac, tinha algo a ganhar com a amizade da rainha, já que vinha de uma boa, mas empobrecida família. Já a princesa de Lambale, brilhava por direito próprio. A entrada de Polinac na corte, abalou um pouco a amizade entre as duas. Para ocupar seu tempo, a princesa parte para o campo, passando uma temporada por lá, retoma suas atividades caridosas e entra para a maçonaria. Em 1781, é nomeada a gran mestra de todas as lojas escocesas regulares da França. Em 1789, a Revolução Francesa se agita, e a rainha começa a tomar consciência de seus erros, torna-se mais séria e aproxima-se novamente da antiga amiga. A aproximação é tão real, que a rainha solicita que Madame de Polinac deixe Versalhes e vá para o estrangeiro. Logo após a tomada da Bastilha. Em outubro de 1789, a família real é levada para Paris, e a princesa segue em sua nova residência, o Palácio da Choulerie. A princesa permaneceu como um dos últimos apoios da rainha. A amizade entre as duas ficou mais forte do que nunca. Ela era a única amiga e companheira da rainha naqueles momentos difíceis. Em 1791, a rainha informa sobre seus planos de fuga para fora da França, e aconselha a seguir o exemplo. A família real é detida em Varennes, no episódio que ficou conhecido como a fuga de Varennes. Mas a princesa escapa por tomar uma rota por Dieppe e Londres, munida de passaporte autêntico. As duas mulheres iniciam então uma abundante troca de correspondência, na qual Maria Antonieta reafirma seus sentimentos de afeição pela princesa. Tenho necessidade de vossa eterna amizade, e a minha é vossa desde que vos vi. Escreve-lhe ela em junho de 1791. No final de 1791, a rainha suplica que a princesa não retorne a Paris, porém temendo pela segurança de seus bens, ameaçados por leis em preparação sobre os bens dos emigrados, e também por devotamento, retorna a Paris, retomando suas funções de superintendente no Palácio da Choulerie. Apesar disso, ela evidentemente não permaneceu passiva durante os meses que precederam sua morte. A imprensa revolucionária divulgou uma denúncia lançada contra ela pelo Comitê de Vigilância da Assembleia Legislativa. Criticavam-lhe de ter coordenado e encorajado as atividades do Comitê Austríaco, nome dado à célula secreta dos conselheiros secretos de Luís XVI, e financiada por fundos da lista civil. É possível que Maria Luísa representasse a rainha, que não podia se permitir aparecer diretamente. Este comitê, que dispunha também de um financiamento privado, pesou nas deliberações dos comitês revolucionários, e retardou a votação do decreto de desqualificação da monarquia. Em 10 de agosto de 1792, uma multidão invade a Choulerie, e a princesa segue a família real, que se refugia na Assembleia Legislativa. É quando é pronunciada a desqualificação do rei e decidido seu encarceramento na prisão do templo. A princesa de Lambale fazia parte do cortejo. Porém, 10 dias mais tarde, são chamados todos aqueles que não pertencem à família real. As duas amigas têm que se separar. A princesa é conduzida à prisão de Larfus. Durante os dias 2 e 3 de setembro de 1792, uma multidão armada com barras de ferro, lanças e porretes cerca as prisões de Paris. Segundo a reconstituição dos depoimentos, a princesa é retirada de sua cela na manhã do dia 3 de setembro, sendo levada perante uma comissão improvisada às pressas pelos membros do Comitê de Vigilância, formado em 10 de agosto. Em seguida, é instada a nomear aqueles que recebia a mesa para negociar propinas e negociatas para que o rei fugisse. Exige-se principalmente que testemunem sobre a real conivência dos reis da França, Luís XVI e Maria Antonieta, com as potências de coalizão criadas por governos europeus para sustentar a monarquia francesa e lutar contra a revolução. Ela se recusa e, por esta razão, é levada à morte. O julgamento foi feito no pátio da prisão, de maneira armada, onde ela foi levada por alguns homens diante do carrasco. Ela foi interrogada e, ao final, mandaram soltá-la. Maria Luísa ficou aliviada, pensou que não ia morrer naquele dia. A princesa foi acompanhada por dois homens para fora da prisão. Ao pôr os pés fora da prisão, uma multidão lhe aguardava. Jogaram pedras que atingiram sua cabeça. Ela desmaiou e foi linchada ali mesma. Depois, foi decapitada. Sua cabeça foi levada na ponta de uma lança até a torre do templo, onde estava presa sua amiga Maria Antonieta, onde a multidão bradou, verde austríaca. Aqui está a cabeça da princesa de Lambale. A princesa Maria Tereza Carlota, filha de Maria Antonieta, relatou mais tarde que sua mãe, ao ver toda aquela cena, a mesma desfaleceu. Maria Tereza ainda declarou, foi a primeira vez que vi minha mãe perder as forças. Enquanto sua cabeça era levada até a torre do templo, seu corpo era lavado, vestido e preservado até o comitê civil. Finalmente, a cabeça também foi levada ao comitê, às sete horas da noite, a fim de ser sepultada com o corpo no cemitério. Sua morte originou uma série de testemunhos, largamente divulgados à época e até hoje, tanto entre os revolucionários, quanto nos meios monarquistas e contra-revolucionários. Esses depoimentos, que descrevem com detalhes macabros a morte, mutilação e a exposição do corpo, abandonado em um canteiro de obras até o amanhecer, exprimem os receios e lutas que animam os diferentes protagonistas da revolução. Para alguns, a descrição mórbida da morte dos utragens em que a princesa foi submetida, visava expressar a aniquilação do complô austríaco. Se todos nós pudéssemos contar com uma amiga tão leal como a bondosa princesa de Lambale, ou ser capazes de tal dedicação aos nossos amigos, talvez o mundo fosse melhor. Quando uma amiga nos diz, coloca a mão no fogo por ti, é geralmente em sentido figurado, mas no caso de Lambale, podemos acreditar que ela colocaria sim a mão no fogo por Maria Antonieta. A trágica rainha Maria Antonieta, tanto nas maiores alegrias, como no meio de todos os seus infortunios, pôde contar com os tesouros do verdadeiro amor e da verdadeira amizade, o amor do Conde Fersen, que até o fim tentou todos os seus esforços para resgatá-la. A amizade, a da amiga princesa de Lambale, a mais fiel e leal de todas as companheiras. Olá, eu sou a professora Zilmar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar no vídeo abaixo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima. Tchau! Tchau!